Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que se cuidando. Aqui quem fala é o ator Jaime Matarazzo e hoje eu peço um minutinho da sua atenção com esse vídeo e venho aqui demonstrar o meu total apoio a uma ação solidária que vem acontecendo há poucas semanas, super importante, que visa ajudar, apoiar os profissionais e as famílias dos profissionais das áreas de entretenimento e de eventos. Essas são duas áreas que foram muito abaladas pela pandemia e são dezenas as famílias que estão nesse momento passando por dificuldades, que tiveram os seus trabalhos interrompidos, que tiveram as suas fontes de renda muito diminuídas e que estão nesse momento precisando do nosso apoio, do nosso carinho. Eu já trabalhei na área de eventos, a área de eventos me deu o meu primeiro emprego, hoje trabalho na área de entretenimento, então eu estou aqui para dizer que estamos juntos, o que eu puder fazer da minha parte, contem comigo, vou mandar um abraço a todos esses profissionais, dizer que isso tudo vai passar, a gente vai se ajudar, vamos todos nos dar as mãos, assim como em todos os eventos que são produzidos, onde a união faz a força e onde nada acontece sem um espírito de equipe, tá? Convido a todos a buscarem nas redes sociais por eventos SOS, na plataforma você vai encontrar alguns modos e meios de compartilhar com a sua ajuda.